Nã-nã, 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 já sabeis como entender, Tomás, Andrinha, Estadiana, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Que te estás agitando? Música É que dibujos esses allá ? Esa é uma alô? Não, 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 não. Todo isso que você sabe agora com um desierto ? Também é um cráter Olha o agüito verde. O cráter é. Ah, já pode baixar? Sim, sim. Vamos lá. Vamos! Pegate umas coisas frutas Regula bem a água Não, saia dos fiestas Esse aqui está aí Agora está aí Porque O desierto, com uma água estancada Antes era Um cráter Tan activo como esse Um frio de La grandíssima puta Ele foi realizado Estou no tempo Um marido Que você vai fazer Então vamos fazer um marido Um marido Um marido Um marido Um marido Um marido O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL